Eu te avisei, você não quis me dar razão Te mostrei, não é questão de opinião Pra ficar bem, você precisa de coragem Assim não, assim não Só faz assim, esquece tudo que passou Me cola em mim, deixa pra trás quem não somou Conta até três em cima, embaixo você quebra Encaixa e sente Um, cê vem fazendo a inocente Dois, descendo bem lentamente Três, é hora de se jogar Quando a gente começar Não vai mais querer parar Vai querer se arrastar Vem com tudo e vem dançar Eu te avisei, você não quis me dar razão Eu te mostrei, não é questão de opinião Pra ficar bem, você precisa de coragem Assim não, assim não Só faz assim, esquece tudo que passou E cola em mim, deixa pra trás quem não somou Conta até três em cima Embaixo, cê quebra, encaixa e sente Um, cê vem fazendo a inocente Dois, descendo bem lentamente Dois, descendo bem lentamente Três, é hora de se jogar Quando a gente começar Não vai mais querer parar Vai querer se arrastar Vem com tudo e vem dançar E quando a gente começar não vai ter pra ninguém Se vier gongar já vai pra lá que de inveja eu tô bem O que me interessa é a força de vontade que você tem pra ficar bem E bem longe de quem não te faz bem Ali Martins vem ajudar do jeito que tu gosta Representando, cantando, sendo maravilhosa Então rebola pro passado, quebra e desce pro presente Se garante pro futuro, vem com a gente ver Quando a gente começar Não vai mais querer parar Vai querer se arrastar Vem com tudo e vem dançar Quando a gente começar Não vai mais querer parar Vai querer se arrastar Vem com tudo e vem dançar Vem com tudo e vem dançar Vem com tudo e vem Obrigado.